Oi gente, hoje eu vim fazer essa maquiagem, que é a maquiagem real que eu usei no Natal Ela é super discreta, super simples, porque meu vestido é amarelo, minha sandália é azul Então eu não queria pesar muito na maquiagem, batom nude, óbvio né, eu só uso batom nude E eu espero que vocês gostem do tutorial, se você quiser ver como eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo Então eu já fiz algumas coisas, deixa eu mostrar pra vocês o que eu já passei na pele pra dar uma adiantada Passei um hidratante na área dos olhos, passei um hidratante facial e passei um primer, eu gosto muito desse da Tracta HD E agora a gente vai começar com a pele, passarinhos, sempre tem passarinhos Eu vou passar o flash iluminador da Make B, meu cabelo tá horrível, eu ainda não arrumei, mas depois eu mostro pra vocês como ficou Vou passar o flash iluminador aqui, não vou passar em cima porque ele dá uma acumulada e eu não quero que ele fique na linhazinha aqui da dobradinha do olho Aí eu vou passar ele aqui assim, bem sem frescura mesmo, porque eu vou passar corretivo hoje, hoje ele é só pra iluminar mesmo Então, é... passei assim E vou começar a maquiagem com a Estúdio Finish da MAC, essa cor é NC30 Ai, não consigo abrir Aqui abri, vou aplicar com um pincelzinho assim, esse é o da Sigma de corretivo, o F70 E eu vou aplicar aqui na área dos olhos Eu vou depositar com o pincel, dar uma espalhadinha, mas eu vou vir com o dedo pra assentar esse corretivo Porque eu acho que fica muito concentrado quando é só com o pincel Vou aplicar aqui também, que eu tenho uma manchinha que eu não gosto E aí você corrige as manchinhas que você tiver Aqui fica um pouco vermelhinho Dá uma espalhada assim pra dar uma espumadinha aqui no canto da boca E aí a gente vai assentar tudo isso com os dedos A base que eu vou usar hoje é a ProLonger da MAC A minha cor é NC25 E eu vou aplicar ela com o flat top da Sigma, é o F80 Vou fazer o seguinte, essa base ela seca super rápido, então eu vou aplicar aos poucos Vou colocar um pumpzinho aqui na mão Vou pegar com o pincel E aonde eu colocar eu meio que já vou espalhando Porque senão ela seca e pode manchar a pele do rosto Quando você passar mais uma camada Então eu vou já depositando e já vou espalhando Porque ela é muito sequinha E ela seca super rápido mesmo Então não compensa Eu gosto de espalhar ela com a mão Mas eu não quero sujar a mão Porque senão eu vou ter que lavar E vai demorar muito pra terminar essa maquiagem Eu tô super atrasada, dá pra vocês perceberem, né? Eu sempre tô atrasada O tutorial tá meio corridinho Porque eu ainda tenho que arrumar o cabelo Eu também pretendo fazer tutorial do penteado Então, por isso que eu tô com um pouquinho de pressa Mas a maquiagem que eu quero pra hoje É uma maquiagem super fácil de fazer É uma maquiagem mais iluminada Sem muita cor Então eu acho que vai ser rapidinho também de fazer Aí eu passei aqui a base por todo o rosto Vou dar uma caprichada só na zona T Vou colocar um pouquinho aqui Só um pouquinho assim Pra dar uma caprichada aqui Onde eu sinto que eu fico mais brilhando e tal Então pra concentrar um pouquinho mais Da cobertura aqui nessa parte Como esse pincel ele dá umas riscadinhas na pele Eu acho que vocês não vão conseguir ver Mas ele dá umas riscadinhas assim de leve Bem de leve Eu vou assentar ela Essa base toda Com uma beauty blender Mas só assim dando Soquinhos com o bumbumzinho dela Ela já tá com Já tá úmida Esse é o tamanho dela úmida E esse é o tamanho dela sequinha Então ela tá úmida Eu vou dar Só uma sentada de leve na base Pra não ficar marcadinha Pra ficar bem natural Deixa eu puxar um pouco mais aqui E aí por cima Como pó Eu vou usar A Studio Finish da MAC Que é uma outra base É uma base em pó Então a cobertura dessa base Vai ficar bem pesada Porque a Prolonger já é uma base pesada E eu ainda vou usar por cima A Studio Fix Que também é uma base pesada Apesar de ser em pó Ela é bem pesadinha E eu vou aplicar assim Concentrando mais aqui Também na zona T Que é onde a gente brilha mais E aqui do lado não precisa tanto Eu só passo assim o pincel Porque já tá sujinho Se você viu que aqui Ainda ficou um pouco escurinho No final da maquiagem A gente dá uma clareada Eu vou começar agora com o olho É... Filzinhos Como eu disse Vai ser uma maquiagem bem Bem simples Então eu vou passar Um primer aqui No olho Eu tô usando Esse primer potion Da Urban Decay Mas você pode usar O primer que você tiver Espalha assim Dando batidinhas E eu ainda não pensei Na maquiagem que eu vou fazer Vai ser uma coisa Instintiva Eu vou passando E vou vendo Eu só sei que eu quero Uma maquiagem clara Não quero uma maquiagem Colorida Não quero uma maquiagem Com muito delineador Eu quero uma maquiagem Básica Aquela maquiagem Que eu sempre falo Que você tá bonita Sem parecer que tá maquiada E aí A gente vai começar Marcando o côncavo Com esse pincelzinho Assim que ele tem Essa pontinha E usando Opa Usando A Buck Da paleta Naked Eu vou pegar ela aqui E vou marcar o côncavo E puxar o Vzinho aqui Tá parecendo super forte No vídeo né Mas ela não é não Ela é mais clarinha Hora que esfumar Esse primer Da Urban Decay Eu não gosto muito dele Eu prefiro da Boticário Porque eu sinto que ele segura demais A sombra E acaba não permitindo Que você esfume Tão facilmente Você até consegue esfumar Né Claro Mas tem que ter mais empenho ali Pra esfumar Essa sombra Porque ele segura muito Muito, muito, muito Ele segura até o pincel O pincel não desliza Como desliza normalmente Então Eu prefiro O do Boticário Mas o meu acabou Então eu tô usando esse mesmo Apliquei a folhinha A tal da folhinha Que eu falo Que começa aqui E vai por toda a borda do olho Agora eu vou esfumar A maquiagem Ela é Praticamente só Esse côncavo marcado O resto é tudo bem clarinho Então Tem que ter um Uma atenção Maior nessa parte Côncavo feitinho Marcado Eu vou pegar um pincelzinho De aplicar sombra Esse assim E eu vou aplicar Deixa eu ver O que eu vou querer fazer aqui Eu vou aplicar A Assim Que é essa daqui Essa segunda aqui Que ela é um pouco mais rosadinha Por toda a pálpebra móvel Tá quase acabando É só isso mesmo que eu quero Eu vou pegar também Uma palhetinha assim Que tem uma sombra bronze Eu vou usar essa daqui E eu vou usar esse pincelzinho Da Sigma Que é o E15 E eu vou aplicar Essa sombra Na parte de baixo Dos cílios Nos cílios inferiores Bem rentinho aqui Então eu vou ter que fazer assim Vai ficar um bronze Aqui embaixo Eu posso chegar com ele Aqui até O cantinho da lágrima Porque a gente vai iluminar Com uma outra sombra Tá acabando a maquiagem É só isso mesmo Que eu quero Eu vou pegar também Uma sombrinha assim Clarinha Essa daqui É da água de cheiro A Glam 1 Eu vou pegar um pincel grandão Pra iluminar Abaixo da sobrancelha Ela é branquinha E ela não é furta cor Então é bem iluminadora Vai ficar bem legal Eu pego esse pincelzinho E ilumino assim É Eu vou usar uma maquiagem Super clara Tenho certeza que tem gente Que vai falar que Foi muito pouco Mas eu acho que Em ocasiões especiais Assim Natal Formatura Casamento Você tem que usar Uma maquiagem Que você goste Que tenha a ver Com você Com o seu estilo Não adianta você usar Uma maquiagem maravilhosa Mas que não tem nada A ver com você Que Não faz sentido Que você vai ficar Se sentindo mal Sabe Com a maquiagem Então Eu vou usar uma maquiagem Que eu gosto Que é uma maquiagem Mais clarinha Deixa eu reforçar Um pouquinho o côncavo Aqui ó Bem no meio Que é uma maquiagem Mais clarinha E Aí cada um Usa a maquiagem Que prefere Essa maquiagem É só uma sugestão Na verdade Não é nem uma sugestão Não é um tutorial É uma maquiagem real Uma maquiagem que eu tô usando Ai Enchou de pelinho De pincel E aí Você Ou muda as cores Ou Não faz essa Faz uma outra maquiagem Essa aqui É a minha escolha É Uma opinião pessoal Né É uma maquiagem real Então É a maquiagem Que eu realmente Vou usar Tô só marcando Um pouquinho mais O côncavo aqui Porque eu acho Que ele deu uma sumida Quando eu apliquei As outras cores E eu vou aplicar Um pouquinho De dourado Só no cantinho Interno Dos olhos Acho que é isso Que eu quero É Eu vou pegar um douradão Douradão Dessa palheta Ele é bem douradão Bem amarelo E eu vou aplicar ele Aqui Meu vestido Ele é amarelo Então A maquiagem tem que ser Mais clarinha Mais discreta A sandália Ela é azul Vocês devem estar achando Que o look vai ficar péssimo Eu falando assim Vestido amarelo Sandália azul Realmente parece Que vai ficar péssimo Mas não Vai ficar bonitinho Depois vocês vão ver Lá no look do dia No blog E eu vou finalizar Com o lápis preto O que eu vou fazer Com o lápis preto Eu vou passar o lápis preto Aqui na linha d'água Do final Até o meio do olho Não vou passar em todo o olho E eu vou fazer a mesma coisa Com o delineador O delineador também Eu vou passar Ele do meio Pro final do olho Não vou passar ele No comecinho Porque eu não Não quero que fique muito pesado E aí eu vou pegar Um lápisinho assim De delineador Bem fininho Deixa eu dar uma limpada Aqui que tá um pouco sujinho Não sei se vai dar certo Porque esse pincel Já tá meio descabelado Pode ser que acabe Ficando mais grosso Do que com um pincel Normal Melhor eu pegar Um pincelzinho assim Chanfradinho Que eu acho que vai Funcionar melhor Vai ficar mais fino Que o outro Que o outro já tá Bem descabeladinho Tirar o excesso aqui Porque às vezes Não sempre Fica um pouquinho Do delineador Que a gente usou No dia anterior E eu vou pegar aqui Esse aqui é o da MAC Eu vou pegar aqui Assim Dar uma carimbadinha Fechar E não endurecer E eu vou colocar aqui Aqui é onde eu quero Que comece o delineador Já ficou grosso né Vocês perceberam Vou ter que dar uma afinadinha Depois Então é Ele ficou mais grosso Do que eu esperava Mas fazer o que A gente vai tentar arrumar aqui Aqui eu consegui Tá vendo que ele ficou Bem crescente assim Aqui eu vou tentar Fazer a mesma coisa Quando isso acontece Normalmente eu dou carimbadinhas Em vez de eu puxar Eu dou carimbadinhas Com o pincel bem Bem rente aos cílios Porque daí ele fica Mais fino que eu consigo Aqui também deu certo Ainda bem Tá vendo que ficou Não dá pra vocês verem Aonde ele começa Dá pra vocês verem Que é uma coisa bem Contínua Então não ficou aquela coisa De repente Do delineador E é isso que eu queria Agora no finalzinho Eu vou dar um acabamento Vou tentar puxar um rabinho Sem que ele fique muito comprido E sem que fique muito forte também Tá vendo que ele fica Então o delineado Tá feito Os dois lados E aí eu vou pegar Um cotonetezinho E vou dar uma esfumada De leve aqui Porque ele ficou um pouquinho Caiu um pouquinho Do delineado aqui Pra gente poder puxar Então pra não ficar Um risquinho preto Eu vou dar uma esfumadinha Assim de leve Junto com a sombra Que tava aqui E com o lápis Só pra não ficar Aquela coisinha marcada E eu vou iluminar de novo A parte de baixo dos olhos Pra tirar qualquer sombra Que tenha caído Vou usar Estúdio Finish de novo E vou concentrar um pouco mais Aqui No meio E no final dos olhos Eu vou subir assim Com o corretivo Pra marcar bem Esse delineado E aí a gente vai dar Batidinhas assim Pro corretivo Aderir bem a pele E aí eu vou começar A parte da pele mesmo Vou usar um bronzer Esse é o Laguna da Nars Um pincelzinho assim E eu vou fazer aqui Um contorno leve Na verdade Não é um contorno Basicamente É só É aplicar o bronzer Como bronzer mesmo Pra ele ficar Pra ele dar esse efeito Bronzeado Esfuma super Porque ficar com aquela coisa Marrom no rosto É horrível Depois do bronzer Eu vou passar Dois Dois blushes Eu vou passar Primeiro O Check Bronze Da MAC Que é um Mineralize Skin Finish Que ele é assim Vou passar ele aqui Na bochechinha Ele funciona Como um Bronzer iluminador Não é bem um blush Mas então Eu vou passar ele assim No lugar do blush E aí eu vou colocar Um pouquinho Inho 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 Do bronze Da Do Boticário Esse aqui é bem 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 Pigmentado Se você achou Que pigmentou demais Como eu Parece que eu levei Chineladas na cara Você vem e Passa O pincel de pó Pra tirar o excesso Pincel de pó Que está ficando Caraquinha Outra coisa Muito importante Também Maquiagem de festa É o iluminador Eu vou usar o Raibin E vou aplicar No C Aqui Na partezinha Mais conhecida Mesmo Ui Apliquei demais Socorro E Eu vou Tentar arrumar Isso aqui De alguma maneira Antes de espalhar Tirar um pouquinho Com o cotonete Assim O excesso O cotonete Nessas horas Da maquiagem Ele salva Salva Tem que ter sempre Um cotonete Um lencinho Removedor de maquiagem Por perto Porque Salva Aqui assim Puxo ele um pouquinho Assim pra bochecha Para Mesclar Bem com a pele Faço a mesma coisa Aqui do outro lado Vou trazendo ele Pra fora Assim Pra parte de De fora do rosto E aqui embaixo Vou descendo Pra bochecha Se você quiser Se você se sentir bem Eu me sinto Passa um pouco De blush Aqui no nariz Eu gosto Que parece Que tá bronzeadinha Passa muito Porque se não Fica com carinha De rena Tirar um excessinho Aqui E aí você pode Passar o iluminador Também no nariz Eu não vou fazer isso Porque esse blush Já tem bastante brilho Vou limpar E corrigir As sobrancelhas Limpar Porque sempre Fica com um pouco De base E aí a gente Termina com Batom É Cadê papel? Deixa eu dar uma limpada No meu dedo Como Eu estou Apaixonada Pelo batom Gente Como assim A gente termina Com batom E o rímel Eu tô muito Eu tô muito louca Eu tô atrasada Eu não passei Corvex Eu não passei rímel Eu não passei nada disso E tô achando Que terminou a maquiagem É Curvex E aí a gente vai sinalizar Com o rímel Com uma maquiagem de festa Você pode optar Por usar Cílios postiços Eu não quero Com a marca do Curvex Eu não quero Eu quero só usar Meus próprios cílios Então eu vou usar Essa Máscara de cílios Da L'Oreal Que eu gosto bastante Que ela tem esse Primer de cílios Antes Que deixa os cílios Super Alongados E aí eu passo O lado preto Que é máscara de cílios Normais Sobre essa Esse primerzinho Que a gente passou Muitas camadas de rímel Depois Eu voltei pra fazer A parte dos lábios Eu vou usar um batom claro Óbvio Eu só uso batom claro E vou usar um batom nude E uma dica que eu dou Se você quiser Que seu batom dure mais A noite inteira Que você não precisa ficar retocando É usar um lápis Da cor do batom Eu vou usar esse Quite Cute Da coleção Quite Cute Que é o Naked Liner Da MAC E eu vou passar assim Só pra Cor da minha boca sumir Não precisa Fazer certinho Então Ele é extra seco Então ele vai adorar Rá caramba E aí com o dedo Ele dá uma espalhada Pra ficar melhor assim Pra aderir melhor na boca Boca de mortinha Agora eu vou aplicar o batom Que eu realmente vou usar Que é o 214 da Dior Fogos E aí ficou assim Essa é a maquiagem final Como eu disse É uma maquiagem super clara Mas eu vou fazer o cabelo E depois eu volto Pra me despedir de vocês Então esse é o look final O look pronto Eu espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Um beijo E até a próxima Tchau